Mas tira o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu sou eu e quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tira o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu sou eu e quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa Eu a minha dor e os meus olhos assustaram Eu na sua vida já fui uma flor Hoje só espinho em seu amor Tira o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor